Você sonhou com o seu irmão já falecido? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist de sonhos com irmãos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para a página minha no blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei que estava em casa com o meu irmão falecido e entrou pela janela um animal parecido com o louro José de um programa de TV, mas era colorido e dava até para ver ele meio que sorrindo, com os dentes para fora. Esse meu irmão me mostrava esse pássaro e o pássaro pousava na minha mão. Bom, provavelmente você é uma pessoa que tem se espiritualizado, você anseia ou acredita na vida após a morte, você provavelmente acredita em reencarnação, com certeza você também tinha boa amistosidade com o irmão já falecido. E um sonho como esse pode refletir a saudade que você tem dele, uma conexão emocional ali com o irmão já falecido. A presença dele simboliza o desejo de se reconectar e reviver momentos juntos ainda. Com certeza você viveu momentos muito positivos com esse seu irmão que já faleceu. O pássaro colorido que entra pela janela pode representar a esperança e a alegria, a sua capacidade, o seu potencial de lidar com assuntos complexos como morte e vida. Você tem um interesse nesse assunto, você sente saudade do seu irmão, mas você também sabe manter distância entre ficção e realidade, entre morte e vida. O pássaro ali, o fato de o pássaro pousar na sua mão indica que você está aberta para receber amor e a presença dele na sua vida. Se ele tiver qualquer contato para fazer com você, você está receptiva e ele pode fazer inclusive através de um sonho. Então aguarde, mantenha-te na esperança. É um sonho positivo. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer. poder, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.